Pessoal, a atriz famosa Cláudia Raia acabou sendo alvo de fortes críticas após faturar a quantia de 5 milhões de reais e o pior acabou acontecendo e eu te conto tudo. Eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então pessoal, a querida e a atriz Cláudia Raia, que está grávida de 8 meses do terceiro filho, o Luca, acabou sendo alvo de fortes críticas na internet após a aprovação do Ministério da Cultura, que autorizou, segundo o UOL, a liberação da quantia de 5 milhões de reais para a famosa, por meio da Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura. O projeto aprovado tem por objetivo a pesquisa, a montagem e a manutenção de dois espetáculos produzidos e encenados pela artista. Com isso, o nome da artista tem se destacado nas redes sociais e acabou dando o que falar. Uma internauta disse, 5 milhões para Cláudia Raia? É isso mesmo? Faz o L agora e vem. Outra comentou, Lei Rouanet é para ajudar atores em início de carreira, não quem está com a vida pronta. E, por fim, outra disse, por isso, tanto ódio por Jair Bolsonaro. Nunca ele liberaria um absurdo desses para vocês. E o pior, pessoal, é que pessoas chegaram a desejar mal para a artista e envolveram até mesmo o bebê que ela está esperando nos comentários, desejando um mal para o pequeno Luca, que ainda nem mesmo veio ao mundo. Se você concorda com esse incentivo do governo para artistas, deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.